Olá rapaziada, beleza? Maicon voltando com o Detonado de Drive, o primeiro jogo, lógico. Lembrando a vocês que o Drive 2 já foi detonado aqui no nosso canal e ao vivo. Acho que é o único canal BR que detonou o Drive 2 ao vivo, beleza? Então vamos junto aqui, detonando o Drive 1, o primeiro Drive, vamos dizer assim. Galera, não esqueça de deixar aqui o like e compartilhar o vídeo, isso ajuda muito no crescimento do canal. E se você perder algum episódio do Detonado, não esqueça de checar a playlist do canal, beleza? Beleza, vamos junto. Missão noturna. Legzinho comendo. Checada no mapa. Esse bequinho ali é problemático, vou pegar a primeira direita e a esquerda e vou embora. Cara, a leitura de mapa desse jogo aqui é crítica. Essa é a 2 minutos e... 2 minutos aí mais ou menos, né? Um pouquinho mais. Tempo. Me parece ser um tempo bom pra chegar lá, mas não... Um tempo sobrando. Então, se aparecer polícia, acho que a gente vai ter que... Vai ter que encarar ele. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se eu tô indo certo, porque o mapa aqui já é confuso, né? Primeira, segunda, terceira. Primeira, segunda, terceira rua à direita. Já tem que entrar aqui. Simbora. Simbora. Até agora não veio polícia, né? Que bom, né? Sem polícia até agora. Show. Esse cara sempre faz isso, ó. Olha lá. Ele sempre faz isso. O Rancão, sei que o que é isso. O que foi? O que foi? Ah, vou voltar pro hotel agora. Nossa, pensei que... Não entendi muito bem isso aqui. Ah, lá no início. Ok. Esse caminho aqui eu tô pegando agora. Cheguei a pegar esse caminho aqui não. Daqui a pouco a gente sabe que tem um caminho lateral, né? Polícia lá na frente. O solone tá baixo. Troca. Tem saída não? Porra, a polícia me viu pela parede, mano. Como assim? Ah lá, a polícia lá fora. Tá entrando. Filha da... Porra, o cara só vem pra encher meu felônio, mano. De frente Chapô lá Chapolanga De frente Altar, é bem feito Chapô lá também Mano, eu tô ficando boa nesse jogo, cara Vê que bem, mano Caraca, é incrível A polícia faz a curva perfeita Tu se perda pra fazer a curva No maior medo Troca Nossa, a polícia não desiste, mano Bateu Bateu, mas continuou rindo Perde, 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 perde Sua talha, perdemos Aperta ali a entrada Salvar o jogo de padrão O jogo de padrão E vamos assistir. O replay eu sempre gosto de ver o que aconteceu ali, porque quando eu estou jogando, eu me concentro mais na narrativa, mas sim em ver o que está acontecendo ali, resolver ali as premissas da situação ali. Essa aí tinha padrão, lagzinho me atrapalhou aí, dois lagzinho, essa saída tinha sido lag. Eu estou usando um notebook para poder emular o PS1, o que não é uma boa ideia, porque como eu estou gravando, o lagzinho me quebra. Passadinha de leve, na emoção, as músicas desse jogo são bem bacanas, mas eu preferi deixar baixo para não ter problemas aí, sei lá, direitos autorais, das canções. Então eu preferi só focar no jogo, entendeu? As canções, se quiser escutar as canções, bota aí no YouTube ou no Google Play Tracking, Play Tracking Driving. Vai dar para escutar todas as músicas. As músicas de bandas famosas, não é complicado. Então eu prefiro deixar baixinho, deixar o ronco do motor sem sobressair, entendeu? Muito bonito esse carro à noite, né? É mano, essas curvas nessas partes, nessas pistas quadradas é foda para fazer, mano. Se prestar atenção, o level design do jogo é bem quadradão, por exemplo. Atrapalha um pouco aí. Atrapalha um pouco para dirigir, mas não estraga o jogo em nada. Não chega a ser um defeito. Só tem que requerer mais atenção quando você estiver fazendo ali a pouco. A polícia apareceu ali do nada, eu não entendi nada, velho. Sem polícia o trecho todo, no finalzinho aparece uma polícia. Cantinha, essas setinhas já ajudam o jogador para o jogador se confundir. Isso daí me lembra uma parte que você fica preso no depósito lá, no Driveway, né? O Jericho te cerca lá, você dá uma porrada nele e forra de carro. Mas tem que escapar, é bacana. Cheguei aí simplesmente, não entendi o motivo dessa missão. Peguei alguma coisa, mas é que eu peguei alguma informação, sei lá. Eu fui lá ver o mar, sei lá. E saí. Estou um pouco perdido aí. Primeira vez que eu peguei esse caminho nessa jogada, lógico. Esse jogo eu já zerrei há muitos anos. Muitos anos não, décadas. Zerrei na minha... Agora era apenas uma criança. Zerrei esse jogo, bora. Galera, o intuito de zerar um jogo antigamente era o seguinte. Você não tinha tantas opções para jogar. Então o jogo que você comprava... Ah, eu comprei um jogo, beleza. Você jogava... Só tinha aquilo para jogar, mano. Você imagina o cara que só tem um GTA hoje. O cara vai ficar jogando em GTA. Vai ficar um XP no GTA. Só para vocês entenderem a situação. Então quando eu falo assim, ah, zerei nesse jogo aí tal. É porque a gente ia lá, comprava um jogo e ficava moendo esse jogo até... Ou fechar se o jogo fosse muito ruim. Tipo, por exemplo. Jogos como Homem-Aranha, Spider-Man 1, Spider-Man 2. E a gente zerava o jogo. Porque o jogo é bacana. Apesar de ser um pouco difícil, a gente ia tentando. Então o intuito da jogatina nossa aí é mostrar um jogo bacana pra caramba. Que de repente, sei lá, vai que alguma produtora aí veja um vídeo meu. Ou vê que tem gente que prefere jogar esse tipo de jogo. Um jogo mais desafiador. E faça um novo Drive. Não aquela bosta que fizeram o Drive de São Francisco. Aquele lixo lá. Não aquele jogo. Estou falando um jogo nesse estilo aqui. Onde você tem carro. Poderia ter novos modelos de carro também. Ficaria muito interessante a perseguição com carros tornados. Seria maneiro. Sei lá, cara. Eu acho que é bacana. Eu acho que o público gamer. O jogador. Não estou falando que assiste não. Foi um jogador. Eles tinham que, sei lá, cara. Ter uma voz mais ativa. A galera aceita qualquer coisa. Igual o Resident Evil 2 Remake aí. Cara, eu achei uma bosta. Desculpa aí que pra quem é fanboy aí. Porra, não concorda comigo. Zerei o jogo cinco vezes, mano. Entendeu? Zerei pra poder liberar. Tive que zerar uma vez pra liberar a faca. Uma vez pra liberar a Gatengang com a Claire. Zerei uma vez pra liberar o fuzil, a pistola. Falta zerar agora só com o Leão pra poder liberar a bazuca. Mas eu não tô nem fazendo no canal, cara. Tô zerando ali devagarzinho ali. Trava tranquilidade. Entendeu? Aí depois eu vou estar trazendo um fechado no canal. Já tem uma campanha fechada no canal. Falta só do Leão, se eu não me engano. Mas é um jogo que eu não curti, cara. Eu achei um jogo fraco. Cheio de erro. Um jogo que tinha que ser refinado. Você não consegue atirar pelas paredes. Consegue atirar pelo vidro. Se o cara estiver do outro lado do vidro, você atira na cara dele pelo vidro. O vidro faz a marca da bala, mas a bala não passa. Pô, são coisinhas que, pô... O zumbi também é meio burro, hein? É. São coisas que acabam enchendo o saco com o jogador. Finalizando por aí, galera. Finalizando por aí. Certo? Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar aqui like. E comentem também, galera. O canal aqui, galera, que é inscrito pode comentar à vantagem. Pode criticar? Pode criticar. Ah, mas você falou uma merda aí que eu não concordo. Beleza, galera. Falhou uma besteira e você não concorda? Deixa aí o seu ponto de vista que é importante esse debate game aí, beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Ah, e aqui o canal não tem mimimi, beleza, galera? A gente argumenta com fatos. Eu joguei, não curti e eu tô dando a minha opinião. Agora, quem não jogou, quem só assistiu no YouTube e tá querendo criticar, compra o jogo, beleza? Joga lá e dê sua opinião. A minha opinião é que é um jogo fraco. Eu tô até com medo deles fazendo o remake do 3, cara. Porque se sair cagado igual o 2, mano, na moral, a Capcom perdeu aí a... Perdeu a motivação de fazer Resident Evil. Beleza, galera? Forte abraço. Só deixa aquele like. Tamo junto. Não esqueça de compartilhar e comentar. Valeu. Fui. Até aí. Tchau, tchau.